Vamo de The Crew! Fala galera! Tudo bom com vocês? Show de bola! Baquetão por aqui, moçada! Vamo que vamo! Uh! Segura! Vamo, meu brother! Encontrei com o parceiro aqui! Agora o bicho pegou, hein? Uh! Encontrei com o brother aqui, rapaz! Bora ver! Olha pra tu, rapaz! Desgamado! Cara louco, hein, meu tio! É, rapaz! É! Vai trabalhar, porque... Os cara aí parece que tá com a vida ganha, vim! Então vamo lá, né? É não, é vem lá o maluco! Ô moço! Como dizia meu amigo Stanley, é cobra sem veneno mesmo! Vamo lá, né? Bora girar! Daqui a pouco ele chega aí! Daqui a pouco ele chega aí! E aí, passa, beleza? Vamo nessa aí? Então bora! Vai morrer esse maluco, velho! Vai morrer esse maluco, velho! Esse bicho vai fazer merda, vai bater em mim, tô vendo tudo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.